Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Alvinho, conta um pouco de como iniciou essa ideia. Isso começou há exatamente 22 anos atrás, quando a PAI me procurou e me questionou se não havia possibilidade de fazer um evento aqui. Automaticamente abri as portas e disse, podem vir, estamos esperando. E dali se iniciou um trabalho que já fazem 22 anos, que a gente vem todos os anos repetindo a mesma coisa. É uma parceria com a PAI, com a Fazenda Guabiroba, no caso eu, Paulinho Moraes, e demais parceiros que nos ajudam. Por exemplo, o Ponto da Carne, há cinco anos, é o sexto ano esse ano, que me vende a carne a preço de custo para eles, para também ajudar. E hoje o nosso churrasco aqui, para te ver a seriedade do nosso trabalho, a importância e a fé que as pessoas têm, que é patrocinado pelo José Adair Beltrán, o Zezo, que é conhecido em TAPES, que ele pediu uma promessa dele, se ele fosse contemplado na prova que ele fez, eles dariam toda a carne esse ano. Então, hoje o nosso patrocinador é o José Adair Beltrán, que nos deu esse dom e recebeu essa graça por uma grande causa, que é os nossos alunos, os apaianos, que a gente ama tanto e adora. E a Fazenda Guabiroba vai estar sempre de portas abertas. Eu já disse, e a continuidade está aqui, os meus filhos, junto, no mesmo segmento, e eu acredito que isso nunca mais vai terminar. Nós, como equipe, fizemos uma programação para essa semana, que é uma semana muito especial, dedicada aos nossos alunos. De 21 a 28 de agosto, todos os anos, a gente comemora a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Hoje estamos aqui na Fazenda Guabiroba, para esse nosso tradicional almoço. Já fazem 22 anos, né, Elisete, que essa tradição é cultivada, de trazer os alunos, de fazer essa confraternização, né? Sim, há 22 anos, né, o Paulinho todos os anos nos convida, sempre já, quando a gente sai, ele já deixa o convite para o próximo ano. E todos os anos, graças a Deus, a gente vem, somos muito bem recepcionados, né, e ele faz um churrasco para os nossos alunos, onde a gente faz uma integração com o pessoal. E como que os alunos são transportados até aqui, a Fazenda? A gente sempre pede o apoio da prefeitura, que a gente tem bastante, né, e o município, a prefeitura, lá na Esmeca, o pessoal nos cedeu um ônibus, sempre nos cede, eles vêm e nos trazem, né, um transporte escolar, e depois, à tarde, eles vêm nos, a gente, buscar para nós retornar para a escola. E qual é a tua sensação em receber essa criançada todos os anos? Ah, para mim, é uma emoção recebê-los, considero como um presente de aniversário, quando eles vêm aqui. É a emoção tomar conta nessa hora. Toma conta, e quero agradecer a vocês, a TV Lagoa, através das pessoas que nos ajudam, e esses alunos tão maravilhosos, esses pais, né, que carregam essa bênção que é esses alunos, né, que têm um carinho especial e, para mim, eles não querem nada mais e nada menos do que uma faga e um abraço. Obrigado.